O mês de novembro traz uma modificação significativa no tráfego de veículos pesados em um trecho importante na cidade de Timóteo, que faz ligação a outras regiões do Vale do Aço. Nas últimas semanas, a Prefeitura alertou os condutores sobre essas mudanças. Faixas como esta estão espalhadas nas principais vias públicas de Timóteo. A proibição vale para veículos com carga acima de 45 toneladas. Segundo o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o fluxo de veículos longos e pesados prejudicam ruas e avenidas que não comportam o tráfego intenso. O município foi penalizado, se não me engano foi em outubro do ano passado, quando ocorreu a queda de barreira Nova Era, que os veículos tiveram que fazer o desvio por aqui. Então a partir daquele momento a gente já identificou que quando a 760 estivesse totalmente liberada, o tráfego poderia aumentar mais ainda. Naquele período a gente sabia que era um período limitado, certo? Foi, parece que, 30 dias. Tivemos que colocar a nossa inspeção também, nosso corpo de inspeitores aqui no trecho. Fizemos algumas advertências, mas não tínhamos como multar naquela época, tá certo? Mas agora não, então a gente preparou para isso. O município fez o decreto, teve o período de plantação disso, panfletagem e agora a gente está começando hoje. O decreto que limita a carga acima de 45 toneladas foi publicado em setembro. De lá para cá, a prefeitura realizou várias blitz educativas. Mas a partir de agora, o motorista que for flagrado com a carga acima do limite permitido, será multado em 196 reais. A fiscalização é feita pelos agentes de trânsito. Durante a abordagem, eles checam a nota fiscal da carga transportada. E se houver descumprimento da ordem, além de multa, o condutor terá quatro pontos na carteira. Então, iniciou hoje. Até agora, esse momento está sob controle. A gente pode dizer que estamos tendo uma eficácia muito boa por parte das empresas que estão ajudando. A gente avisou uma antecedência. A gente entende que eles repassaram as empresas de transporte, repassaram os transportadores. E eles estão seguindo os quesitos que foram colocados para eles. Então, acho que está indo muito bem. Obrigado. Obrigado.